Não sei se você já viu. Estamos gravando. Sabe que eu gosto agora de fazer até live no Zoom? Que aí eu tenho menos um trabalho que é fazer o upload. Aí já faz uma só. Gente, ó, foi... Bom, como a Pren Karima falou que não podia hoje, eu sempre estou... Sempre que eu estou disponível, como eu organizo muitos eventos, eu sei como é quando você tem algum imprevisto. Então, eu falei, ah, eu conduzo aí, está tranquilo. Então, para começar, acho que é legal falar, né? Quem está aqui, prestigiar quem veio. Então, fala aí, Thalita e Flávia, o que vocês fazem, cuidam do quê, onde estão? Hoje em dia é bom falar onde está também. Bora lá? Quer falar, Thalita? Deixa eu falar, pode falar. Eu sou a Flávia, sou cantora, compositora e poeta, e, assim, gosto muito de falar que eu utilizo a Carta da Terra como pano de fundo do meu trabalho. E no ano passado, né, eu criei um podcast que eu consegui sintetizar e dar uma costurada, assim, do que aparece na minha expressão através da escrita e através da música de uma forma mais que contempla as pessoas em geral. Então, assim, acho que o podcast, ele tem essa... Esse olhar do cuidado em relação a... Consegui compartilhar a minha visão de mundo, trazendo convidados e vozes e ideias nessa etapa de transição planetária. Acho que eu consegui resumir aqui. Bacana. Bacana, depois coloca no Miro o seu podcast, o seu canal. Tá, tá, tá bom. Aliás, você podia fazer uma palhinha, né, de fazer um improviso depois de... Um check-in com música e tal. Vai se preparando, porque quando fala que é músico, já tem que... Mostrar serviço. É, tem que estar preparado, né? Aham, tudo bem. Vou até pegar o violão. Muito bom. Sabe que é um sonho, assim, né? Não é um sonho, tipo... Mas sabe aquela vontade de você falar assim, nossa, um dia eu vou aprender o violão. Confesso que não tá nas primeiras prioridades, mas sabe aquela coisa de... Pelo menos uma música? Tá na lista. Vai, Thalita. Bom, eu sou Thalita, eu tô em Poços de Caldas, sul de Minas. Eu me considero em transição profissional hoje em dia. Saí da museologia, dou aula particular de inglês, mas também trabalho muito com a teoria U. Então, participo de vários projetos aplicando a teoria U. Então, tô... É isso. Montando, né? Possibilidades de futuro, de presente e de futuro. Bacana. Outro dia eu tava num evento que tinha, assim... Ah, não sei o que. Debate, teoria U. Aí eu entrei e falei, ah, legal, né? Gaia Education. Gaia é sempre bom, né? Eu tô lá no Zoom. Daqui a pouco, o Otto Charmer. Nossa! O cara aqui no Zoom com a gente. Essas coisas que esse mundo possibilita, né? Bom, eu sou o Márcio, né? Tô aqui, ó, Cabe. Eu também tô vivenciando esse processo há um bom tempo. Eu costumo falar que tá tudo documentado nos meus blogs. Porque em 2014, eu tive um sonho de fazer uma casa colaborativa em Salvador. Porque meus pais tinham iniciado a construção de uma nova casa. E esse ano meu pai pegou Covid, aliás, final do ano, sarou, graças a Deus. E eu vinha nesse processo, assim, já esses anos pensando em criar um espaço coletivo, colaborativo. E eu tava meio que super preparado. Mas venderam a casa. E comunicação não é o forte da maioria das famílias japonesas. Mas eu tô num momento bem de desapego, né? Então eu falei, não, deixa pra lá. Então se vendeu, vendeu, né? Tudo bem que era a casa que eu passei a infância e tudo mais. Mas tudo é aprendizado. E cá estamos, conversando sobre o O2. E vamos direto ao ponto lá do... Que eu achei bacana. Você tá no grupo, né, Flávia? No grupo do WhatsApp. Não? Não, não tô, não. Ah, então depois a gente coloca você lá. Mas eu queria começar com o próprio grupo. Porque lá no grupo, a Prém Karima, ela não pôde participar hoje. Pediu pra ver se alguém podia assumir. E eu falei, ah, tamo junto. Então eu assumo. Aí ela postou essa mensagem. Minha sugestão é a seguinte. Uma respiração pra chegar. Já não fizemos. Depois trocar vocês em salas e tal, né? Também não precisamos, porque só estamos nós três. E aí alguém lá no grupo postou. Assim, ué, mas se você não vai e tal, já tá dando roteiro, né? Então você tá presente. E aí eu trouxe uma reflexão que... Aliás, o Miro é esse aqui, viu, gente? É tão legal esse negócio. Aí ela trouxe assim, vamos assistir de 16 minutos o vídeo. E de 45 a 16, 47 minutos. Aí eu falei com a Thalita. Falei, ai, caramba, vamos ficar assistindo 47 minutos juntos? Acho que não, né? Melhor assistir antes. E como a Flávia não tá no grupo, com certeza ela não viu o vídeo. E Flávia, você veio uma vez só, né? É, eu vim só na primeira vez. Eu até cheguei a entrar no Miro e postei algumas coisas lá no quadro. Ótimo. Então, sabe o que eu vou propor? Que a gente pegue essas três perguntinhas aqui. E aqui, toda vez que eu dou aula ou gravo algum vídeo, acaba sendo aula de Miro. Porque... Estamos com ele aqui aberto. Então, fica mais fácil. Esse quadro aqui... Postei. Eu postei semana passada. E aí, ninguém colocou nada aqui. Então, quem sabe com o tempo a gente faz isso. Que o próximo encontro, as pessoas coloquem antes as coisas aqui. Tá vendo? Mas o Miro, ele é legal por isso. Porque... A gente pode postar aqui. E... Aí, cada um preenche o seu. Você já usou o Miro, Flávia, ou Thalita? Já. Deixa eu ver. Não sou boa, não. Mas, experimento. Ó, eu já vi que a Thalita... Estamos escorregados. Porque tem uma bolinha ali. Agora, deixa eu ver se a Flávia... É, eu conheci a primeira vez aqui. Mas, eu achei bem intuitivo, assim. Ah, tá. Então, porque o que aprenderam até agora... Como soube que aprendeu... Eu vou dar uma sugestão. No lugar da gente fazer post-it, como estamos só nós três... Bom, o que aprendeu até agora é dos encontros que a gente teve aqui, né? O que é que vocês acham da gente fazer uma rodada, simplesmente? O que aprendeu até agora é que fica mais fácil, né? Sim. Pode ser? Alguém quer começar? O que aprendeu até agora? O que aprenderam, né? Pode ser mais de uma coisa. Eu achei bem interessante isso da dinâmica compartilhada de gestão, né? Eu vou tirar aqui a tela. Deixa eu ver como soube que aprendeu. O que vai fazer ou está fazendo o que aprendeu. Eu vou tirar aqui que a gente fica mais à vontade. Dinâmica compartilhada... Compartilhada de gestão. Eu acho que esse foi o ponto e o chave. Dinâmica compartilhada de gestão. Como soube que aprendeu? É bom, né? Quando tem pergunta, né? Que a gente fica com o cérebro meio assim... Ah, boa pergunta. Deixa eu... Deixa eu... Posso fazer diferente um pouquinho? Pode. Você, Flávio. Você trouxe, assim... É... O que você aprendeu? Gestão compartilhada. Você pode repetir? Gestão compartilhada? É... Dinâmica de gestão compartilhada. Dinâmica compartilhada da gestão, né? E para você, assim, o que que isso traz? Essa, assim... O que que... Trouxe alguma coisa de novo para você? Essa dinâmica compartilhada? Ah, eu acho assim... Na verdade, não sei se de novo, mas eu acho mais fácil a aplicabilidade dela dentre as pessoas que estão buscando essa linguagem, essa dinâmica, do que com outras pessoas que ainda estão mais acostumadas a um outro tipo de gestão, né? Dinâmica, eu só estava querendo entender, porque você falou e para mim ficou solto, sabe? Então, só... E uma pergunta... Seguindo nas duas outras perguntas, talvez indo direto para a terceira ali, é... Esse é o desafio do aprendizado, quando a gente executa, ou a gente consegue visualizar executando. Você já está fazendo alguma coisa? Ou o que vai fazer? Tem algum grupo? Porque se vai ser uma dinâmica compartilhada, imagina que você... Tem algum grupo que você participa, onde você quer aplicar isso? Tem? É... Não, ainda não. Agora o cachorro que está saindo aqui. Não, ainda não. Eu pretendo utilizar, mas ainda... Eu acho que é... Procurar, assim, um espaço onde essa dinâmica dessa linguagem, ela pode ser ecoar. Bacana. Talita? O que eu aprendi até agora é que a O2 não é igual à sociocracia, que eu achava que era a mesma coisa, mas eu ainda estou querendo entender melhor quais são as diferenças mesmo, assim. Isso para mim ainda não está claro. E também o encontro passado, não sei se a Flávia chegou a assistir, para mim foi interessante porque eu aprendi sobre mim, né? O quanto... E eu acho que agora eu também estou aprendendo isso. Assim, está sendo um reforço do aprendizado. O quanto, para mim, é confortável ter a estrutura, né? Assim, porque no primeiro encontro, para mim estava muito claro qual era a estrutura dessa vivência que a gente está se propondo a ter juntos, né? Isso foi desconstruído no encontro passado, né? E naquele momento, assim, eu até comentei com o pessoal que me gerou um deslocamento, então foi interessante me ver, né? Perceber o quanto isso deslocou, né? O quanto eu me senti deslocada dentro dessa nova proposta, o que é uma dinâmica, né? Imagino que seja uma dinâmica até relacionada com essa questão da organização orgânica, porque quando é um organismo, as coisas simplesmente acontecem, né? E daí a gente se relaciona com elas da maneira que é possível. E quando a gente tem uma estrutura, isso fica mais... Existe menos espaço para isso. Até para as coisas acontecerem e mudarem radicalmente de direção, né? Ou de direções. De pluralizar as direções ao invés de para uma só, né? Sim, é interessante. Para mim está sendo interessante observar esse movimento e como eu recebo ele, né? Interajo com ele, com isso que está acontecendo, assim. Isso é um aprendizado bastante interessante. O que vai fazer ou está fazendo com o que aprender? Em relação à estrutura da O2, ainda nada, né? Eu quero... Vejo, estou vendo que esse espaço vai ser um espaço de aprendizado e implementação dessa ferramenta também, né? Para treinar. Assim, aqui em Poços de Caldas, eu não tenho nenhum grupo ainda que eu vejo a possibilidade de aplicar isso. Mas, ao mesmo tempo, a minha experiência com a sociocracia eu sempre trouxe para os meus trabalhos de facilitação, né? Então, acho que sempre vai ter espaço para colocar isso de alguma maneira nas minhas relações de trabalho. Muito bom. Bacana. Acho que eu venho de um ponto meio ao contrário de vocês porque há muitos anos eu venho... Vou escolher uma capinha legal aqui. Ah, vou escolher esse aqui. Esse livro é maravilhoso. O Código da Mente Extraordinária. Esse livro aqui é bem legal. Depois vocês podem comprar. Eu venho, gente, desde... Eu não sei. Eu tenho uma coisa de criar grupos. Desde 2000 e... Se pesquisar no meu blog, em 2013, 2014, eu já falava de criar uma casa colaborativa. Então, eu venho nessa... De criar co-working, espaço. E hoje eu percebo que minha maior falha é o meu desafio de eu sair do centro. Porque como eu tenho um pensamento muito acelerado, eu acabo... Isso é uma hierarquia. Quando você tem uma... Você já está enxergando, sabe? Tudo que está vindo. E aí, antes eu era meio arrogante. Eu tinha muito... Muita necessidade de reconhecimento. Então, acho que quando você tem isso, a hierarquia vem. Porque o que é uma empresa, né? Ah, o cara é diretor, o cara é presidente, o cara é não sei o quê. Nossa, o cara... Então, eu vim me libertando ao longo do tempo disso tudo. E... Então, eu tenho vários grupos. Então, para mim é... Só que eu vim aprendendo de um jeito muito árduo. Que é na prática. E errando. Porque o pessoal fala assim, não, a gente tem que errar para aprender. Mas cá entre nós, né? É muito mais gostoso se não errar, certo? O autor desse livro, o Vishen Lakhiani, ele fala... Ai, que agora eu não vou lembrar direito do... Dos termos. Mas ele fala que você tem um... Um jeito de aprender que é errando mesmo. E tem um outro jeito que é quando você tem insights. Sabe aquela hora que você tem um insight? Alguém te fala uma coisa e você... Pá. Aí ele fala que é uma crença você acreditar que... Para aprender você precisa sofrer. Tipo, os erros são parte. Mas quando você acredita que precisa errar para aprender... Também é uma coisa que não é muito legal. Então, acho que uma das coisas que eu aprendi... Desde que eu conheci a Prencarima... É que eu já... A coisa da tensão é importante. Eu estou aprendendo que quando existe uma tensão... Há uma tendência de você ficar com raiva. Não é? Quando sua ideia não é aceita. No mundo da hierarquia, ferrou, né? Se o presidente falou e o outro subordinado não cumpriu... Cria uma tensão. E eu estou aprendendo a perceber isso e falar assim... Nossa, o que dentro de mim está me fazendo querer ter raiva de uma situação? E aí, a partir disso... Aprender e criar um diálogo. Nem sempre é tão fácil, né? Principalmente em família, né? Quanto mais próximo, pior, né? Quanto mais próximo, pior. Meu zoom ficou meio parecendo uma carroça aqui, gente. Se eu mostrasse meu mouse... Eu não sei por que ele ficou meio lentinho aqui. Porque eu quero compartilhar a tela. Está até engraçado aqui. Na gravação, acho que vai ficar engraçado. Está parecendo assim. Eu sou baiano, né? Share screen. Agora ficou rápido. Pronto. Agora ficou rápido. Eu quero compartilhar... Aquele vídeo que a gente não vai assistir... Eu fiz uns prints. E eu vou compartilhar rapidamente algumas coisas que eu ouvi. Porque a Flávia não assistiu, né? A Thalita assistiu. E você me ajuda, Thalita. Você assistiu, né? Os trechos. O trecho do vídeo que a Preincarima pediu para assistir, ela fala da hierarquia, né? Que tem chefe, tem... A pessoa está numa empresa que é muito hierárquica e vai ser empreendedor e depois falar... Eu vou fazer diferente. Aí no final ele faz igual. Por que ele faz igual? Por que ele faz igual? Porque ele só sabe criar uma estrutura hierárquica. E aí o Júlio, em um trecho do vídeo, ele fala... Que a organização é como um rordanismo. E que existem tensões. E essas tensões... É que são as forças criativas que movimentam a organização. E que na verdade... Você tem ali... Uma organização que não tem hierarquia... Você tem os seus diferentes papéis. E a cada momento a gente assume um papel diferente. Por exemplo... Hoje eu assumi o papel de anfitrião. Foi lá... Aliás, foi um exemplo de autogestão, né? A Plencarima não pôde, colocou. Eu falei que topo e estamos aqui conversando. E aí... Um termo que eu acho muito legal que fala de... Quando fala de organizações de autogestão é a membrana. Porque em algum momento você precisa saber o que é organização e o que não é. Então existe ali uma membrana que separa o que é a organização do que está fora. E é ótima essa metáfora da célula, né? Porque a célula tem a membraninha que se comunica lá. Que essa membrana se não for permeável, não tiver ali as trocas, as coisas não fluem. E os metacordos que criam essa membrana. Por exemplo, eu não sou vegano. Admiro quem tem a força de vontade de ser. Vocês são ou não? Você é? Eu sou. Nossa! Eu admiro muito vocês, viu? Porque eu ainda gosto de uma carninha. Agora eu admiro o seguinte. Mesmo que não coma carne, o veganismo ainda vai muito além, né? A filosofia. Então existe um metacordo aí no veganismo que se a pessoa come carne ou usa produtos de origem animal, não é vegano. Então está definida a membrana. Não tem ninguém dizendo o que deve e o que não deve. E o que mais aqui? Me ajuda aí, Thalita. Aí o Júlio fala dessa tela, que ele fala que é o resumo da O2. Que você tem ali os propósitos, responsabilidades e artefatos. Achei legal porque hoje a gente está usando o artefato que é o Zoom. Que se falhasse esse artefato, a gente não estaria aqui porque a gente não sabia qual link entrar. E que em alguns artefatos, como um carro, precisa ter alguém que cuida daquilo. Ou um blog, ou um canal do YouTube. Não dá para dar a senha do YouTube para todo mundo. Então, que ali você vai dividindo as responsabilidades de acordo com cada situação. Tem os diferentes círculos. Que aí é como, por exemplo, hoje é um círculo que é um encontro de quarta-feira e uso do Zoom. De repente, eu e a Prencarima, por enquanto nós somos esse círculo. Mas o Júlio também pode ser, porque ele também já conduz encontros. E as interações, que é o que a gente está fazendo exatamente agora. E aí a gente podia improvisar, né? Ah, a Prencarima, em um dos encontros, ela falou uma coisa muito importante. Esse foi um dos aprendizados que eu tive com ela, que eu achei bem interessante. Que é na hora que o bicho pega, ela não falou isso, eu que estou falando. Na hora que você sente aquela tensão, que tem alguma coisa no ar, que, sei lá, a Thalita não está muito contente. A gente sabe, não é? No Zoom. Quando você tem uma sala do Zoom, tem 10 pessoas. Você olha, tem duas pessoas ali que estão incomodadas. A gente percebe, não é? Ela fala que primeiro tem que cuidar. Primeiro tem que falar assim, opa, o que é que está rolando aí? E o resto eu não lembro. Você lembra, Thalita? Você assistiu? É que eu não assisti todo o trecho do vídeo. Eu também não assisti todo, mas eu acho que isso que você está mostrando é um processo, né? É o cuidar, daí esse cuidado, acho que gera ações, né? Que pode ser o adaptar ou o sincronizar, dependendo de qual é o tipo de tensão. Acho que tem um direcionamento para isso, sabe? Legal. Mas, porque esse cuidar vai mostrar se é a estrutura que precisa ser adaptada ou se é uma sincronização entre os pares, né? Que precisa ser, acontecer, né? Mas eu não sei quais são as ferramentas que são usadas para isso. Hoje foi legal, porque foi um exemplo exatamente disso. Porque antes de entrar eu fiquei com uma certa tensão. Eu falei assim, ué, mas qual link vai usar, né? Aí tá, esse link. Aí eu entrei, aí eu falei assim, o host está em outra reunião. Eu falei, caramba, a Frencarima deve estar usando a sala e o Zoom não permite que você abra duas salas. Aí meio que criou uma tensão, porque eu falei, pô, de repente, não sei quantas pessoas podem estar entrando na sala, né? E aí no final resolveu, porque abriu a sala, tá tudo bem, não tem tanta gente, então tá tudo sob controle. Mas pelo que eu entendi que o Júlio falou, também tem isso, né? Tem hora que você fala assim, rapaz, não deu certo, não. Então, de repente, adaptar é falar, olha, entrem no link X. Aliás, esse negócio de Bitly tem um problema, sabe qual é o problema? Que ele aponta para um link único. Nesse caso, ele aponta para essa sala do Zoom. Então, uma das coisas que pode ser colocada, talvez seja apontar para um link de algo... Uma coisa que eu gosto muito é fazer site para tudo, sabe? Então, de repente, esse grupo podia ter um site, sei lá, a gente dá um nome. E aí nesse link vai ter XPTO, né, ponto, o nome do site, barra, encontro quarto. Aí pode ter, além do link do Zoom, pode ter várias outras coisas, né? As outras reuniões, alguma informação. Acho que é isso que é adaptar, né? Pelo menos é o que eu lembrei disso. Mas, gente, acho que é isso aqui, né? Vou parar aqui, que acho que é melhor a gente conversar do que... Nossa, voltou ao normal o meu Zoom. Naquela hora, vocês não têm noção. Não sei se já aconteceu do Zoom dar uma travada. O mouse estava indo a uma velocidade da Tartaruga. Parecia alguém assim com... Agora está tudo certo. Deixa eu tirar aqui o fundo de tela. Porque eu queria citar uma frase de um livro. Que vocês devem conhecer. Inclusive é o livro que o Júlio citou, né? Cadê? Aliás, eu deixo tudo aqui atrás que eu vou consultando. Esse livro aqui. Vocês já viram esse livro? Já vi, mas nunca li. Já assisti alguma coisa falando sobre o livro. Eu tenho o livro, mas só que... Ah, legal. Então, eu fiz uma playlist ano passado. Tem uns oito vídeos que eu resumi. Para ser sincero, eu não resumi o livro, não. Porque quando chega mais ou menos em um quarto, você já pegou meio que a essência do livro. E aí eu sou meio assim. Quando eu leio o livro e a essência já passou, eu fico com preguiça de ler o restante. Mas... Eu quero compartilhar uma frase só. Que é de um cara chamado Bookminster Filler. Ele é tipo o Leonardo da Vinci americano. E que... Sabe quando você começa a fazer um curso, aí alguém cita o cara. Aí de repente você olha e fala... Nossa, mas esse cara está no livro também. E de repente eu olhei no outro livro. Também é citado. Eu falei... Caramba! Você disse, cara, deve ser bom mesmo. E a primeira vez que eu li, eu não prestei atenção no autor. Para ser sincero. Eu prestei atenção na frase. Que é essa frase aqui. Você nunca muda as coisas lutando contra o que já existe. Para mudar alguma coisa, construa um modelo novo que faça com que o modelo atual se torne obsoleto. Bookminster Filler. Legal, né? Que, na minha opinião, é o que a Thalita comentou. A gente ainda... A gente quer uma hierarquia. A gente quer que alguém diga o que tem que ser feito. Só que é um desafio. Porque quando a gente está criando um grupo de autogestão, não tem um chefe, não tem um diretor. Não tem quem vai dizer o que precisa ser feito. A Rosa, inclusive, é de um grupo de autogestão que eu tenho. Que a gente estava tentando fazer de autogestão. A gente decidiu que é bom ter um pouco de hierarquia. É uma loucura, né? Porque a autogestão levou a dizer. Vamos fazer algo um pouco mais com hierarquia. Oi, Rosa. Você pegou o bonde andando, mas está gravando. Aliás, tomara que você esteja gravando bem aqui no meu Camtasia. Mas eu acho, Márcio, que muitas vezes... Porque, por exemplo, na rede ecológica, que é uma autogestão, e teoricamente não existe hierarquia, a hierarquia passa a existir. Porque, assim, você trouxe uma frase que fala cria uma nova estrutura. Você pode criar quantas novas estruturas você quiser. Mas se você não der o tempo ou não investir em criar, em desenvolver mentalidades, essa nova estrutura vai ser uma estrutura vazia ou vai ser uma casca preenchida com ações, sabe? Que reproduzem o que já está ali, entendeu? Então, pelo menos, essa é a minha vivência. Então, acho que, sabe, você tem que ter estrutura, mas se a mentalidade não for desenvolvida ali em conjunto, sabe? O que esse livro fala... Nada muda, né? Ele fala o seguinte, que as organizações, elas servem para desenvolvimento do indivíduo. Então, por exemplo, as organizações que são focadas no lucro, no capitalismo, como veio, foi o que trouxe a gente até onde estamos hoje. A gente não estaria aqui falando no Zoom se não fosse uma organização laranja com foco no lucro, no capitalismo. Então, não adianta... Não é para a gente jogar pedra no que foi. Mas é para a gente entender que tem uma evolução. Então, é bacana que é... É quando usa a metáfora do... Nossa, né? Ah, quando a gente era adolescente. Nossa, quem nunca cometeu um monte de erro quando era adolescente? Todos, né? Quem nunca fez umas coisas de adolescente? Mas a gente olha para lá, para essa época, e a gente fala... Não é para a gente se arrepender. É para a gente dizer, poxa, naquela época eu era jovem, mas agora eu estou em outro patamar. Agora, com essa idade, a gente faz coisas de adolescente. É o que ele explica. Quando você passa para um outro patamar, você começa... Você não consegue mais voltar para o outro. Porque perde o sentido. Então, acho que é muito legal essa metáfora. Agora, o que é um desafio... É que... Até eu queria... A Rosa, você pegou o bonde andando, assim. Acha que é legal que ela pegue os bondes andando. A Rosa, ela trabalha com marketing digital. Moro em São... Fala, se apresenta aí, Rosa. Fica mais fácil. Não, fica fora. Eu trabalho com marketing digital e moro em São José do Rio Preto, que é o interior de São Paulo. Conheci o Márcio faz menos de dois meses. E ele estava com o desafio do grupo, da Elementa. E eu acabei me apropriando, tomei posto da Elementa junto com ele. Falei, vamos fazer isso acontecer junto, caminhar junto. Acho que um ajudando o outro, as coisas acontecem para todo mundo, né? Então, isso foi interessante, porque eu acredito na autogestão. Mas a Rosa ainda está, num outro momento, tentando entender e propôs uma coisa prática. Falei, ó... E se eu assumir desse jeito? Aí eu falei, ué... Se você assumir, então... Então, é uma loucura, porque acaba sendo um aprendizado. Ela vai aprender comigo o que é autogestão, com a gente, né, agora. Mas apareceu alguém que se apropriou. Então, acho que esse é um dilema e um desafio ao mesmo tempo. Porque... Quando algo precisa ser feito... Pelo menos esse eu vejo como um dilema da autogestão. Então, quando algo precisa ser feito e o tempo está passando, sei lá, a Flávia é poeta e música, né? Tem hora que você tem um prazo, não é? Aí... Não sei. É um grande desafio, né? É um grande desafio que é... incomum. Mas o que você quer dizer com se apropriar? Por que o se apropriar para você não estaria dentro da autogestão? Não, eu falo que é um dilema que a gente... Como a gente... A linguagem, para mim, limita. Concorda? Eu tenho essa crença. Sócio é uma palavra que traz conotação negativa. Pelo menos para a maioria das pessoas. Não sei, para você. Para mim, traz. E sócio traz uma coisa de hierarquia. Então, se a gente não muda as palavras, a gente volta a criar a estrutura antiga. Por isso que a Rosa falou, deixa eu me apropriar. Mas eu falei, tá bom. Mas a gente não vai ser sócio. A gente está sendo co-criador. Então, vamos chamar mais gente para o time. Então, na verdade, a gente está criando um círculo que vai assumir e botar o projeto para frente. Isso. É que... Só para a Thalita responder um pouquinho também. É que eu não... Eu vim de um... Eu não entendo nada sobre a autogestão. Não conheço. Eu vi a palavra autogestão a partir do Márcio. E acho que quando a gente está nesse equilíbrio de buscar coisas novas, de aprender, precisa ter um pouquinho de controle de um lado e da abertura de outro. Que a gente não pode... Eu não posso... Eu não poderia fazer. Eu andar com uma coisa que eu ainda não conheço. Mas, ao mesmo tempo, não pode deixar parado. Então, isso que o Márcio falou, essa questão do sócio, foi bem isso mesmo. Eu não estou tentando nem ser sócia, nem falar que a empresa é minha, quero para mim. Não é nada... Não é isso. Mas também não sei a autogestão. Então, eu não posso falar que eu vou colaborar com uma coisa que eu não sei. E estou aqui aberta a aprender. Estou disposta a aprender. E depois que eu aprendi e as coisas começarem a fluir, a gente pode migrar. Enfim, eu não entendo. Mas pode evoluir. É bem interessante. Deixa eu compartilhar, porque tem um gráfico. Eu posso só fazer um comentário sobre isso? Porque, em relação à questão da autogestão, eu acho interessante isso. Porque, por exemplo, a minha experiência em autogestão é num grupo de 200 famílias. É um grupo que foi criado, tem uma fundadora, como tudo no mundo. Você tem uma ou mais pessoas que são fundadoras. e, se aquilo dá certo, aquilo se expande. Então, a gente poderia considerar, numa linguagem tradicional, que aqueles fundadores seriam os sócios iniciais da empreitada, vamos dizer assim. E é muito interessante, porque, no caso da rede ecológica, tem um fluxo muito grande. Tem pessoas que estão lá há 20 anos, desde a fundação, e tem uma grande maioria que vai fluindo. Eu fiquei 10. Tem gente que está menos, tem gente que está mais. E assim vai. Isso. E a rede cresceu muito. Tem uma atuação política importante dentro do Rio de Janeiro. Enfim, tem milhares de desenvolvimentos aí. E essa sempre foi uma questão. Porque como a rede... Porque quando você fala sócio, pode ser uma linguagem pejorativa, mas, ao mesmo tempo, traz o sentimento de posse. E o sentimento de posse, ele nem sempre é negativo. Principalmente quando você tem uma estrutura, no caso da rede, que é uma estrutura ampla e esparramada. Se você não se sente também proprietário, se você não toma aquilo para você, usando uma linguagem sistêmica, se você não toma aquilo para você, você não age. E isso é o que mais acontece. Daí, a consequência disso é a hierarquização. Não a hierarquização formal, mas a hierarquização nas relações. Porque daí a hierarquia vai acontecer. Porque tem aquelas pessoas que tomam, porque estão lá há muito tempo, então já se apropriaram da rede oncológica. Então, e as outras que têm mais dificuldade em fazer isso, seja por questão de tempo, personalidade, vivência, o que for, que não tomam para si a rede ecológica. Então, elas praticamente não trabalham. E é tudo voluntário, todo mundo precisa trabalhar. Todo mundo precisa fazer para o negócio funcionar. Se você não fizer, fica capenga. Outras pessoas ficam sobrecarregadas. Porque o trabalho está ali. Ele precisa ser executado para você receber a comida na tua casa. Quer dizer, na tua casa não. Para você receber a comida no núcleo e você poder ir lá buscar. Se não tiver gente suficiente trabalhando para isso, o objetivo não acontece. Então, essa tomada, sabe? Eu percebo, pelo menos nesse movimento, o quanto isso é importante. E o não fazer isso gera consequências que são essas reproduções de estrutura de poder. de maneira camuflada, por baixo do pano e tudo mais, né? Então, só estou trazendo um olhar um pouco diferente para isso que vocês denominaram como sócio e que eu estou chamando como tomar, né? Usando essa visão sistêmica mesmo do Bert Hellinger, de você se apropriar, sabe? Do seu lugar, da sua posição dentro desse sistema. Que daí você pode executar vários papéis, mas a sua mera existência dentro daquele sistema já te dá o direito de tomar posse desse lugar. E você pode exercer ele em vários papéis diferentes, de acordo com o seu interesse do momento, a habilidade que você quer desenvolver. Muito bacana essa rede, hein? Muito interessante, Thalita. Então, mas foi legal porque você usou uma palavra que eu adoro e que poucas pessoas conjugam esse verbo. Pelo menos em alguns círculos que eu participo, que é apropriar. A Rosa, ela realmente se apropriou e é o que você falou, Thalita. Eu falei, ganhou a confiança. Falei, ah, Rosa, então toca o pau, né? Toca o barco. Gente, só para manter o tema do encontro, o Júlio, ah, trouxe em inglês aqui, né? Ah, caramba, vamos ser... Deixa eu trazer em português. Organizações, tios. É que eu queria trazer em português que facilita. Eu sei que temos uma professora de inglês aqui, né? Mas, ah, é que eu procurei círculos. Aí não deu muito certo. Trouxe realmente em inglês. Ah, caramba, só que agora eu procurei e não estou achando. Ah, é que... Ó, o O2 domina, né? Quando eu procuro círculos... É que eu quero procurar em português mesmo. Ah, não, vai em inglês mesmo. Tá? Bom, vamos lá, vai. Ó, na verdade o livro, ele fala que começou com comando e autoridade. Há disso lá milhares de anos atrás. As coisas tribais, né? Tipo máfia, gangue de rua. São organizações... Aqui é um desenho de um lobo, agora que eu vi. São organizações onde a força impera. Depois veio as igrejas. Eles chamam de... Como é que era? Não deu um branco, não é amarelo. Magenta... Âmbar. Âmbar. Organizações âmbar. Que são bem hierárquicas, né? Igreja, escolas públicas, governo. E aí depois vem as organizações laranjas. Que são as organizações já mais capitalistas. A maioria hoje. Que é as telefônicas, as... Escolas... No livro ele fala também. Escolas particulares são organizações laranjas. Com foco no resultado. E a metáfora é a empresa como máquina. E aí depois vem as organizações mais verdes. Eu até me arriscaria a dizer que a rede ecológica, as ONGs, caem muito nesse lugar. Que é... Como família. Sabe? Como família e tal. Mas que aí falta também aquela coisa do resultado financeiro. Então a gente é uma família e tal, mas... E aí ele fala que isso é uma evolução. E que as organizações Tio, que é uma... É verde e azulado. Aí ele fala que são organizações que são essas que a gente está falando. Que já são... A professora de inglês ajuda aqui, ó. Propósito evolucionário, autogestão, holiness. Eu não sabia. Holiness é integralidade? Holiness. Ainda bem que tem uma professora de inglês para ajudar, Thalita. Ajuda aqui. Holiness. Dá um help aqui, ó. E aí tem decisões distribuídas. Decisões distribuídas. Propósito. Olha que legal. Anti-fragile organization. É um termo legal, né? Antifragile. Você já tinha ouvido falar desse termo? Eu já tinha ouvido falar em outro vídeo. Bom, mas enfim. E aí essa é a explicação da... Seria o resumo do livro, né? E... Ah, posso contar dessa Burtzorg? Essa organização é maravilhosa. Vou até digitar aqui para vocês verem. É um dos cases mais legais. Burtzorg é uma organização de enfermeiros da Holanda, se eu não me engano. Acho que é a Holanda. Que eles fizeram o quê? Eles estavam descontentes. O criador, o fundador, estava descontente com a forma como era feito o trabalho. Home care. Aí ele criou um primeiro grupo, né? Não sei se é esse aqui. Para cuidar. Fazer cuidados home care. Porque eles estavam descontentes. Porque antes eram organizações centrais. Tipo o plano de saúde no Brasil, sabe? Tudo hierarquizado. E aí na casa das pessoas, não tinha aquele cuidado humanizado. Então, trocava enfermeiro e tal. E a pessoa que era o centro, que era o paciente, não se sentia acolhido. Resumindo. O que é que ele fez? Ele criou uma organização... Deixa eu levar lá para o Miro, que é mais legal lá no Miro. Aqui eu não vou conseguir... Lá eu não ia conseguir dar zoom. Mas o que é que ele fez? Ele criou uma organização que em 2007 tinham 12 pessoas. Em 2015, sei lá, oito anos depois, tinham quase mil grupos. E um terço dos enfermeiros da Holanda já faziam parte dessa organização. E eu gosto muito desse gráfico, que ele fala que é o gráfico Cebola. Ele fala assim. Quem que é a pessoa principal? É a pessoa que precisa de cuidado domiciliar. Qual é o segundo círculo dessa cebola? São as pessoas... Um informal networking é o parente que mora na casa, o vizinho que é muito amigo da pessoa. E aí o bootzog team entra depois. Ou seja, essa rede, ele cuidava, se relacionava a ponto de conhecer os vizinhos, conhecer bem a família, para saber quem poderia recorrer para determinadas ações junto ao paciente. Então eles cresceram de uma forma totalmente autogestão. Não tem RH, não tem nada, são grupos, não existe uma hierarquia. Não tem gerente, não tem nada. Os grupos são totalmente independentes. E eles se... É autogestão pura. Não tem hierarquia, não tem nada. Eles seguem algumas regras bem estabelecidas. É muito legal, né, esse bootzog. Tem uma palestra do TED dele, para vocês verem depois. E é bem legal esse case. É isso que eu mais gosto. Já tinha ouvido falar? Não. Mas é bacana, né? Eles fazem a decoração, eles alugam espaço. E o que existe é um código de... É que nem o veganismo, sabe? Tem um código de princípios. De gestão de conflito. Aí parece que tem assim, os mentores, né? Quando tem um grupo novo, voluntariamente as outras pessoas ajudam a que esse grupo novo resolveu os conflitos. Muito legal. Querem compartilhar alguma coisa? De alguma coisa que vocês lembrem? Que grupos que vocês lembram que são assim? Organizações, alguma coisa aqui? Eu posso falar. Depois, se tiver outra pessoa, pode falar na frente, gente. Porque daí, como a gente tem contato, né? Daí as coisas vão vindo. Na Casa Nitya mesmo, eu vi um grupo que eu falo assim, gente, um dia eu chego lá, assim, que é meu sonho de consumo, que é a comunidade As One no Japão. Então, eu acho aquilo, assim, o supra-sumo da evolução humana possível no dia de hoje. Você me ajuda dizendo o que é para eu pesquisar. Casa Nitya, gente, só para falar, a Pren Karima, que é a nossa anfitriã que não está aqui hoje, ela foi uma das pessoas que liderava a Casa Nitya. Não foi uma das criadoras. Ela foi uma das cofundadoras, né? Então, mas procura como S-U-A. Ah, vai ter que insoletrar. A-S. Ah, S-U-A. O-N-E. Ih, mas será que eu vou achar assim? Isso. Foi comunidade Japão, alguma coisa assim. Vai, porque tem uma comunidade aqui no Brasil também, mas... Comunidade Esvão. Parece que vai aparecer alguma coisa aqui. Isso. É, eles têm um canal no YouTube, enfim. Eles são, pelo que eu me lembre, surgiu da... Porque tem a Vila Yamagishi, né? No estado de São Paulo. Que também é uma comunidade que surgiu por conta de uma comunidade lá no Japão, né? E daí essa galera, da S-U-A, saiu da Yamagishi lá do Japão, que era uma comunidade rural, e foram para a cidade, porque já, enfim, queriam experimentar outras coisas, né? E o que eu acho muito interessante foi o quanto eles perceberam que dentro da comunidade rural, eles, sei lá, viveram 20, 30 anos dentro dessa comunidade. Eles perceberam justamente isso, que, importa o que eles fizessem, eles continuavam reproduzindo estruturas, né? E formas de relação que são do status quo e que eles não acreditam e tudo mais. Então, eles quiseram inventar uma outra maneira, né? Experimentar uma outra maneira. Daí eles criaram essa comunidade que é uma comunidade urbana. e que eles geram dinheiro, uma comunidade autossustentável no sentido de gerar comida, salário, trabalho, para as pessoas que fazem parte, né? Eu acho que não é obrigatório trabalhar, mas, enfim, eu não sei os detalhes. Mas eles formaram uma... O Science School, que é... Para você entrar na comunidade, você tem que passar por essa formação, que, na verdade, é uma escola de desaprendizagem. Porque daí eles viram que, na verdade, a gente é tão formatado mentalmente, que tudo, tudo dentro, tudo é pautado pela forma como a gente foi educado, pela família, pela estrutura social, pelas escolas. E isso direciona as nossas relações, a nossa visão de mundo, permeia tudo. Então, se a gente quer inovar, se a gente quer criar maneiras diferentes de se relacionar sem opressão, porque para eles a questão é opressão, e fazer coisas... Decidir coisas por consenso, consentimento para eles, isso ainda gerava uma sensação de opressão e eles queriam ter relações livres. Eu sou quem eu sou, eu faço o que faz sentido para mim, na hora que faz sentido para mim, e ainda assim eu contribuo com a comunidade. Então, eles viram que eles precisavam desaprender tudo, toda uma estrutura mental, para conseguir entender o que era verdadeiro, individualmente, para cada um ali. E daí, estabelecer as relações a partir disso que é verdadeiro, a partir disso que eu, enquanto indivíduo encontro o que é verdadeiro em mim, e passo a me relacionar com o outro que também encontrou o que é verdadeiro nele. Então, é uma estrutura que também não tem nada, sabe? Não tem regra, não tem... Eu não sei qual é o nível de acordo que existe. Existem tarefas, né? Para serem realizadas. Mas... É isso, não tem nem acordo de quanto cada um vai ganhar de salário, sabe? Como eu não sei detalhes, né? Não pesquisei profundamente. Não sei se você vai lá e pega... A comida é. Você vai lá na vendinha, a comida está ali, você pega o que é necessário para você comer naquele dia. É isso. Não tem ninguém controlando, medindo se você pegou mais, pegou menos. Se o que você pegou é proporcional, o quanto você trabalhou naquele mês ou naquela semana, o número de filhos que você tem, não importa, sabe? Simplesmente vai lá e pega, e trabalha o quanto quer. Eu falei, gente, isso, assim, é muito esclarecimento, sabe? E essa estrutura de desaprendizagem, porque eu acho que é exatamente isso. Se a gente quer trabalhar com autogestão, com colaboração, com novas relações, a gente precisa desaprender, sabe? Para mim, esse é o processo. Desaprendi. Nossa, adorei. Ai, caramba, mais uma coisa para estudar aqui. Também, muito bom. Muito legal. Só ele está entendendo o que está escrito aqui, né? É, a gente só está vendo as duas imagens, deduzindo, né? Meu filho que está estudando. Estou entendendo porque tem um desenhinho aqui, está vendo? Oi, Rosa. Entrou duas rosas. Estamos bem de rosas aqui, hein? Mas, isso que a Thalita trouxe lembra a Ecovir... Não, na verdade, tem uma coisa chamada campos mórficos. Vocês já ouviram falar? Campos mórficos? Depois dá uma pesquisadinha. Campos mórficos é uma teoria do Rupert Sheldrake, que ele fala... Vocês acreditam que tem momentos que começam a pipocar no mundo coisas? Você fala, nossa, mas está tudo... Parece que foi combinado, porque são parecidas. É porque no momento que você começa a ter essa elevação, essa evolução, vai começando a surgir essas coisas parecidas. Então, tem uma Ecovilla, que é a Ecovilla Fim de Rony, que fica na Escócia, se eu não me engano, que é uma das mais famosas. Tem vídeos maravilhosos de Fim de Rony. Aliás, é um lugar que eu quero muito ir. E fala exatamente disso também, de... É uma comunidade intencional. E um dos vídeos fala uma coisa tão óbvia que eu falo assim, gente, como é que a gente não faz isso? Que é, os idosos cuidam das crianças. Oi, aqui a gente põe no asilo e põe criança na creche. Paga uma creche. Quando pode, paga uma creche caro ou consome dinheiro do Estado para criar uma creche que às vezes é até duvidosa, né? A qualidade, infelizmente, pela... Então, é tão incrível, né? Porque ele falou, ué, o idoso cuida. E uma imagem que me vem desse vídeo que eu assisti, que era assim, você tinha que nem um hotel fazenda, sabe? Que você tem os quartos. Mas a cozinha e a sala de jantar não precisa ser um para cada casa. Porque aí cada família faz. Numa segunda, uma família faz para todo mundo. Aí todo mundo vai comer lá como se fosse um hotel, sabe? Aí na terça-feira é a família da Thalita. E pelo menos você tem um trabalho uma vez só. Que é um trabalhão, né? Mas pelo menos é uma festa também para todo mundo. então me lembra muito isso aí que você falou também, né? Que é eu pego o que eu preciso. Rosa, você chegou depois? Você veio, você já participou do grupo ou caiu de paraquedas? Rosa Morcelli. Tá sem áudio. Eu participei do primeiro dia, até fiquei de te procurar para aprender o Miro, mas não tive tempo essa semana. Covid pegou muita gente, eu estou sem saber o que fazer. para que nem barata tonto. Nossa, Cuiabá, meu irmão tinha uma loja no shopping Cuiabá aí no Pantanal. Fechou, né, gente? Não tem mais? Loja? Ah, tá. Está um desafio ainda, né? Eu sou do interior de São Paulo, morei 30 anos em Bauru também e agora faz 10 que estou aqui em Cuiabá. É, um desafio ainda essa Covid, né, gente? Ai, meu filho mais velho mora em São Paulo na saúde, ele tem 3 filhos, as crianças foram para a escola e voltaram infectados, agora ele pegou, a esposa pegou. Eu morava na saúde, agora eu estou no Butantan. Butantan é uma área interessante aqui em São Paulo porque é uma área que tem uma turma assim, bem coletiva, sabe? Tem um colégio chamado Amor em Lima, que é um colégio municipal que fica entre os colégios mais inovadores porque ele foi inspirado na escola da Ponte. Mas tem um desafio de uma escola municipal, né? Acaba enfrentando os dilemas de greve também. Gente, adorei! Vocês gostaram? que é a aula co-criativa completa, né? Mas ninguém mais tem, Flávio, não quer trazer alguma coisa? A gente está perguntando, Rosa Morcelli, é assim, algum exemplo de alguma coisa de autogestão, de comunidades que não têm hierarquia e que vocês têm algum conhecimento, ouviram falar. Eu, faz cinco anos que eu trabalho numa comunidade aqui em Várzea Grande, que é região metropolitana, né? Só o rio que separa Cuiabá de Várzea Grande, o apoio, o aeroporto de Cuiabá fica em Várzea Grande, não sei se vocês conhecem aqui, e o Itaú, a Fundação Itaú Social em 2015 escolheu duas praças para iniciar um projeto piloto de rede colaborativa entre organizações do terceiro setor de base comunitária que trabalhavam com crianças e adolescentes no contraturno escolar, que já trabalhavam, né? E chamou isso de rede de educação integral, depois as cidades, tanto aqui quanto em São Luís do Maranhão, se organizaram em bairros próximos, em torno do Centro de Referência em Assistência Social, CRAS, então mudou o nome, em vez de rede de educação integral, passou para rede de territórios educativos. isso vem de 2015, 16, 17, em 18, foi feita uma avaliação, foi contratada, o Itaú contratou uma empresa para fazer uma avaliação, rubricas avaliativas foi chamada, porque era inovadora também, né? A forma de avaliação também. E nós continuamos, São Luís também continuou, 18, 19, a gente foi avaliado, começou a avaliação novamente, 2020, vem a pandemia, nós já estávamos com essa energia pulsando aí de ver algumas organizações sociais trabalhar com o Zoom, né? Eu participava de dois grupos de estudos que fazia reunião pelo Zoom, um da Flávia Mota com a rede Códigos do Tempo, eu trabalhei com a mãe da Flávia Mota, Thalita, em 1990, eu conhecia a Flávia indo para essa, saindo do trabalho dela e indo aventurar com o Arguelles, olha só onde eu vou chegar. E aí, a Flávia fazia reuniões pelo Zoom. Quando estourou a pandemia e todo mundo falando de Zoom, eu falei, nós vamos fazer a assinatura do Zoom e as nossas reuniões da rede serão pelo Zoom. E aí, a gente não interrompeu o nosso trabalho porque continuamos trabalhando. Na avaliação que a gente recebeu em 2020, o nosso trabalho foi avaliado pela... Esqueci o nome da empresa que fez a avaliação, mas ela é bem conhecida e depois eu acho o nome. E a nossa rede é a rede mais distribuída horizontal do Brasil conhecida pela empresa que fez a avaliação. A gente falava assim, nós somos uma organização de centro vazio. Qual é o site? E outro dia aqui eu ouvi, não existe centro vazio, o que está no centro é o propósito. Então, a gente é uma organização distribuída e o nosso centro é o nosso propósito. Não tem hierarquia na nossa coordenação. Somos 13 pessoas na coordenação e não tem hierarquia. Todo mundo faz tudo e se não tiver essa coordenação... Rosa, mas tem um site que eu vou colocar aqui na gravação? Tem. Deixa eu digitar aqui porque eu não sei falar. Tem que ir na ponta do dedo. Ah, foi mais divertido do que a gente passar os 47 minutos, não é? Porque a Pencarima falou para eu passar o vídeo, eu falei, ai, gente, acho que vai ser meio... aí nós temos um canal no YouTube também que já tem mais de mil acessos e tem o seminário do ano passado que a gente fez online. Que da hora! Muito legal, hein? Já... Ai, quantos... O nome do nosso canal também está aí. Tem o Facebook também. O Facebook é nosso diário. Gente, o Miro e outras ferramentas, eu super sou disponível para ensinar. Só preciso que as pessoas organizem grupos. Se organizar grupo, eu vou lá e faço. Eu tenho uma pergunta. A gente está aqui no microgrupo? Ou só viemos nós hoje? Eu gravei aqui no... O Zoom não estava disponível porque eu não sou anfitrião dessa sala do Zoom, mas eu estou gravando no Cantaz. Então, acho que ficou... Para não... Não pode perder, né? Porque se não gravar, passou, né? Eu sou... Eu tenho mais de 3 mil vídeos gravados porque eu sempre acredito nisso. Não dá para perder. Esse momento passou é único. Não dá para repetir, né? Sabia que tem um tipo de tempo chamado cairóis? Já ouviram falar? Tem o Cronos e tem o Cairóis. Tem o Cronos, tem o Cairóis e tem o Tempo Arte também. depois você fala desse. O Cairóis é filho do Cronos. Eu não. A Thalita... Ah, então eu vou falar e depois a Thalita fala. O Cairóis é filho do Cronos. Exato. Não, eu posso... Eu posso... Eu posso falar, posso indicar, posso chamar vocês para a nossa roda, mas a Thalita está celebrando tanto Mas deixa eu só falar então e eu passo a bola. O Cairóis é filho do Cronos, segundo a mitologia. E diferente do Cronos, que é linear, ele é um tempo único. É um momento único como esse. A gente pode se encontrar nós cinco de novo, mas nunca mais vai ser esse mesmo momento. Então, o Cairóis tem muito a ver com esses encontros. Mas o outro... Fala aí, Thalita. Agora fiquei curiosa. Como é o nome? Na verdade, eu vou deixar para a Rússia falar. Não, na verdade, eu vou deixar para a Rosa falar. Eu estou feliz porque eu sou aluna da Flávia e eu até pus o meu Kim aqui. Eu sou enlaçadora de mundos, espectral. E é muito bom, né? Eu fico muito feliz de encontrar pessoas ressoando em outros espaços que não têm absolutamente nada, que não estão diretamente ligados. É, códigos do tempo. E isso surgia... Eu sou... Eu sou... Códigos do tempo. Flávia Mota. Códigos do tempo. É. Códigos do tempo e vida transformativa. Eu sou 253. Sou caminhante do céu. Qual site é? É o .com.com.br. Rítmico Vermelho. Não, não tem site. Tem a Flávia. Ela tem a rede no YouTube. tem no... Como é que chama? Instagram. Flávia Mota. Entendi. Tá bom. Não tem o tempo. A rede, na verdade, ela é só para... A rede, na verdade, ela é só para... Estudantes matriculados que já fizeram a jornada formativa, aí vai... Entra na rede, né? Porque... Ah, não sei porquê. É coisa da organizadora. Não tem porquê. Não tem porquê. Na verdade, tem... Quando fala do tempo gregoriano, de um mês de 30 dias, 13 meses no ano, que nunca foi assim, né? Porque se fosse de 1 a 12, agosto não seria 8, né? Julho, e assim vai. Setembro seria 7, não seria 9. Então, a conversa começa... Códigos do Tempo, a conversa começa por aí. Então, é um tempo contado pelas luas de 28 dias. Então, são... No ano, são 13 luas de 28 dias. E os dias da semana e das luas, eles não mudam. Eles continuam combinando entre si. Exatamente. Você encontrou. E eu sugiro que vocês comecem a conhecer... Qual que é o seu? Não sei. O meu é o evento galáctico branco. Não entendi nada aqui desse negócio aqui. Eu posso explicar. É um sincoronário, né? Que eles chamam a partir da observação céu do povo maia. Não, não é do povo maia. Não, começou com o povo maia, sim. Não, começou com o estudo e a sistematização do Arguelles mas... Não, mas então... O Arguelles era estudioso das ancestralidades dos índios. Então, antigamente, falava assim calendário maia, mas não tem nada a ver com calendário maia. Mas os artéticos... Desculpa, Flávia. Olha, eu fui infiel agora a você. Peço perdão. As portas de entrada nesse conhecimento são várias. você tem razão, tá? Desculpa. Eu retiro o que eu falei aqui... Na verdade, vale uma live, hein? Pô, caramba. Agora tem rede... Nossa, só que foi aquela rede do Japão, Eswan. Agora essa... Deixa eu só... Vou dar espaço aqui, Flávia. Continua, por favor, porque você ia falar do tempo sincrônico, né? Falar dos 15 e tudo, então, acho que vale a pena porque é uma informação importante também. Eu só ia tentar explicar para uma pessoa que nunca ouviu falar sobre isso. Eu tento tentar entender. Não, tá certo, querida. Continua, por favor. Por favor, continua. Não fique tímida, não. Continua, porque eu sou uma pessoa que nunca ouviu falar, Flávia. Estou completamente perdida. Exato, exato. Não, porque o José Arguelles, que ele e a esposa começaram a estudar, né? E formataram a lei do tempo, né? Então, os maias, né? Que foi de onde ele partiu e depois ele trouxe vários outros conhecimentos para dentro dessa sistematização, eles observavam, sem qualquer tecnologia que a gente tem hoje, várias formas de sistematizar o tempo. Eu percebi que tinham números no universo que eles se replicavam, né? Então, eles descobriram que 4 era um número muito importante, 7 era um número muito importante, 13 era um número muito importante, né? 20, 28. Então, assim, tem alguns números. Dentro das pirâmides lá da sistematização dos maias, tinham os arquétipos que são essas carinhas aí que você está vendo aí, que são arquétipos encontrados em diversas outras culturas, né? Mas que eles padronizaram assim, dessa forma. Então, o calendário, esse sincronário, né? Que chama, na verdade, é um sincronário 13 por 20, ao contrário do nosso calendário gregoriano, que é 12 por 60, né? Então, eles já apresentaram até... O José Arguelles apresentou uma carta ao Vaticano falando que toda a ruptura e dessincronia da nossa sociedade atual é por conta da gente num tipo que é um tempo de contar a natureza de uma forma natural. Então, o sincronário, ele apresenta essa forma de contar que é um calendário totalmente feminino, porque tem 13 luz, e ele se conecta com essa forma de ver e de surfar dentro da onda do tempo. Mais ou menos isso. Não sei se deu para entender. Obrigado. Está lindo. Sabe o que que é? Eu sou tão apaixonada pela inteligência emocional, não, pela inteligência quântica e matemática do engenheiro José Arguelles, que aí eu começo sempre por ele, achando que ele é o gênio do século, né? Então, desculpa, viu, Flávia? Está tudo certo, querida. Eu fui indelicada com você demais. Perdão. Muito bom. Nossa, aqui. Estou gostando dessas aulas. Ó, esse grupo está ficando bom, porque no próximo não precisa nem eu estar vindo aqui falar com a Pren Karima. A próxima a gente testa, fala assim, quem pode? Ó, entra quem quiser e faz o que quiser. Já está ótimo. Ah, não. Não, mas eu estou dizendo que esse grupo é especial, porque, na verdade, a ideia é exatamente essa, né? O encontro é um encontro. Quem tiver, constrói. Não tem uma hierarquia. Só esse tema que vocês trouxeram do tempo já daria para ter um encontro só com o tempo. Aliás, tempo e hierarquia é um negócio legal, hein, gente? Fala, Flávia. Eu ia falar que, na verdade, uma das máximas que o José Arguelles trouxe é que o tempo é arte, né? Então, como cada... Único na vida, ele se conecta bastante com o que você falou do Kairós, né? Porque cada momento é único, específico e tem uma energia ali disponível para essa conexão fluir. Agora eu falo que eu tenho um perfil muito assim. Eu errei muito, né? Eu fiz muitas coisas. Estou com 52 anos e os meus projetos digitais não foram dos melhores. Eu brinco que eu assisti o Queen ao vivo no Rock in Rio 1. Eu estava lá, assistindo o Queen. Mas o que eu quero dizer para a gente fechar, porque senão vai a tarde inteira e a gente já passou uns 10 minutinhos. é que... Acho que a conversa é essa mesmo. É o... O que aconteceu aqui, Rosa, foi muito legal o que você falou. Deixa eu até tirar aqui o fundo para ficar a minha estante bagunçadinha aqui. O que a gente estava falando na gravação, você vai ver. O que a gente falou do cuidar das relações. E você mesmo já fez e já cuidou. Achei muito legal. O que a gente falou da tensão. Aí você mesmo percebeu. Ele falou, não, desculpa, tal. Já resolveu. E que é exatamente um dos temas que a gente tratou, né, Thalita? Que era assim... Primeiro, cuidar do grupo. O conteúdo, o que vem, a gente vai resolvendo. Se resolve sozinho. Mas, gente, eu vou parar de gravar aqui. Ainda bem que eu estava com o Cantazia. Eu quero trazer uma sugestão rapidinho antes de finalizar, já que a lei do tempo está reinando aqui hoje. Para tirar a harmônica do grupo. Como que é isso? Tem que postar lá no... No coisa, hein? Só para ancorar essa energia um pouco mais. Rosa, você falou... Qual é o seu Kim? Peraí, como é que é? 2, 5, 3. É, Flávia. Qual que é o seu? Peraí, calma lá. Mas como que é isso aí? Traduz. Tem que clicar lá e fazer o quê? Você pode clicar no sincronário da paz. Vai na calculadora. Coloca a sua data de nascimento. Entendi. Então, Rosa, você tem que fazer também a mesma coisa, hein? Eu vou lá. É. Peraí, aonde? Qual a calculadora? A não, Charles. Ali, do lado esquerdo, acima... Não, mas é esse calcular data gregoriana, é isso? Exato. Você põe a data que nasceu aí. Eu estava aqui clicando sem escrever nada. Eu também, Márcia. Ah, cliquei. Não estava entendendo nada. E aí? Ah, tinha 138. Espelho galáctico. Não entendi nada. Não entendi nada. Não entendi nada. Já te explico como que você lê isso daí. Peraí, rapidinho, rapidinho. Rosa, você tirou o seu? Meu Deus, 133. 133. Tá. Pronto, agora... Pode descompartilhar ou vocês vão explicar alguma coisa aqui. Você lê esse daí? Data das 13 luas. Então, você... Tem um bicho aqui. Eu não estou conseguindo ler. Lua do... Bicho aonde? Aqui, ó. Tem uma bolinha vermelha, o número 20. Tá escrito Lime, parece. Isso. Lime é o primeiro dia. Você nasceu no dia Lime. Na lua 20... No dia 20 da lua... Lua magnética do morcego. O que está escrito aqui? Morcego? É, você nasceu na lua do morcego. A lua 20 é a do morcego. É isso? Aí, aqui embaixo, é espelho galáctico branco, é o seu código, KIN. Quando fala KIN, KIN é o nosso código. Cada um tem um. E é de acordo com a data, o dia, o mês e o ano do nascimento. Quanto mais você souber que o seu registro, que você diz que foi o dia que você nasceu, for o real, porque antigamente, muita gente registrava os filhos quando ia na cidade. Então, seria interessante descobrir se a data é correta. Aí, essa frase... É um poema isso daqui. Tem duas frases aqui que é um poema. Você não precisa falar para nós agora. Você meditar sobre isso daqui, você vai encontrar muita coisa da sua missão no planeta. Aí, esse retângulo aqui, que, na verdade, é um U, meio assim, é o desenho da sua lua. Aí, eu estou aqui, na uma, duas, três, terceira posição. O meu KIN conecta com o seu aqui. Está vendo? Aí, o das meninas, acho que também. Então, a sua lua começa no código azul, que é a lua da... Todo azul é realização. Então, eu não sei falar mais que isso agora. Eu estou emocionada. Nós somos da... Eu e você somos da mesma família. Família Sinal. Tudo isso está desenhado nos dedos da mão e nos dedos do pé. É muito linda essa conexão também, que eu não vou lembrar de falar agora. Não estou com o livro aqui. Vocês dois têm um... Vocês dois têm um... Nem sou da tua família, Márcio. Só eu da mesma família. Estou curioso agora. Eu estou curiosa para entender como que é preto isso tudo, gente. porque a gente está no horário e está gravando. E o pessoal que estiver assistindo ainda vai falar. É, a gente pode preparar, né, Flávio e Vitalita? Eu vou encerrar a gravação, a gente precisa encerrar a sala. Alguém quer falar mais alguma coisa antes do encerramento? Eu... Vamos falar aquela coisa simples, uma palavrinha só, né? de encerramento. Eu agradeço a ter a chance de conduzir hoje e eu estou me sentindo feliz. Vamos, pessoal, rapidinho para encerrar a gravação. Ah, eu estou me sentindo, assim, bastante integrada ao fluxo, porque eu vim para a aula achando que é um conteúdo específico e a gente viajou por tantos lugares. Então, a palavra é fluxo. Eu estou me sentindo animada e grata por ter entrado mesmo com o bonde andando. Eu acho que esse pouco que eu peguei foi suficiente para animar. Foi o que eu precisava, né? Eu acredito que nada é por acaso. Foi o que eu precisava. Eu peço desculpa mais uma vez por ter entrado atrasada. Foi um acidente de percurso aqui para mim. De novo, Flávia, gratidão pelo seu exemplo de humildade também e a aceitação das diferenças. Tem hora que eu esqueço onde eu estou e eu sou acelerada demais. Desculpa. Talita, gratidão. Márcio, mais uma vez, gratidão. Eu vou te encontrar um tempo para aprender como se faz. Miró, 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 Miróski. E é isso. Saio feliz também. Rosa, cadê você? Não tem câmera hoje, né? Vou abrir um pouquinho. Dá para eu ver seu rostinho lindo. Com certeza, Rosa, todas as rosas são lindas. Estou descabelada. A gente não se prepara para a reunião. Muito legal. Obrigada. Obrigada. Imagina. E é isso. Estou contente, muito contente. Estou saindo daqui feliz. Feliz. O ensaio também é animada. Nossa harmônica deu um ano planetário. Eu já coloquei lá no Miro. Estou feliz. Foi muito legal. Muito bem. Para de gravar. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto